Isadora, como você está se sentindo? Já nos conhecemos. Você não se lembra, né? Você é amiga ou é parente da paciência? Minha esposa. Ela é meu marido. Eu, morta, e você é um anjo. Tu tá maluco, né? Sandro teve muita sorte de ter sido atendido a tempo e encontrado um doador compatível. Meu coração. Conheço muito bem o tipo. É o Dom Juan metido a garanhão. Eu preciso descansar. Sandro, você tem certeza que você não quer tomar uma cerveja? Acabei de fazer um transplante de coração, quase morri. Você vai ter que provar que merece essa nova vida que ganhou. O que é isso, velhinha? Vai desanimar, não, né? Você não conhece. Isadora Sunshine, não. Minha santa glória guia. A inigualável, a insubstituível, Isadora Sunshine. O seu pai foi uma das pessoas mais íntegras e belas que eu já conheci em toda a minha vida. Menina, esse negócio de espírito é ótimo. Você já acorda montada. Ai, gente, eu vi gosto. Quem tá aí? Meu São Patrick Suese, me ajuda. Aê, garoto, é isso. Vai lá, administra. Sou uma questão de tempo. Tá acontecendo umas coisas estranhas comigo. Esse dedinho, o que é isso? Bonita, sua namorada. É divertida. Acho que é possível ver uma espécie de memória no coração. Se você puder encontrar alguma coisa que faça sentido, Aproveita, sabe que a vida é um eterno, é um começo. Bom de ver. Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Nossa! Pensei que eu tinha morrido de novo. Bate coração, oito Coração pode bater Oi!